E afinal, tem bancos pagando o 14º salário? Tem sim. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês essa lista de bancos, eu falar quem são as pessoas que podem pegar esse dinheiro, como que está funcionando essa liberação de 14º salário antecipado. Afinal, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras e precisam desse dinheiro com urgência. Então, é uma grande solução, mas será que ela é tão viável assim? Quanto de dinheiro vai liberar para você? Quem são as pessoas que têm esse direito? Como que faz para pegar esse dinheiro? Então, tudo isso nesse vídeo e muitas outras novidades você vai encontrar aqui, porque são importantes, porque o seu bolso vai ser afetado, as suas finanças vão estar em jogo. Então, assiste esse vídeo até o final e vai ser um vídeo importantíssimo para você e para a sua família também. E se você, é claro que é uma pessoa que gosta das últimas novidades e as últimas informações. Notícias com segurança, notícias com credibilidade e toda confiança. Porque aqui no canal Notícias do INSS e no canal da João Financeira TV, você sempre vai encontrar as novidades e também com todas as oficiais notificações do blog da João Financeira. O melhor blog de notícias do Brasil, porque muitas vezes você vem aqui assistir os vídeos e não tem tempo. Então, acessa o blog da João Financeira, pesquisa blog da João Financeira, você vai encontrar sempre as novidades em tempo real. Então, é claro que você não vai querer perder dinheiro por falta de informação. Então, faça parte dessa maravilhosa família da João Financeira TV, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você não vai perder nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante para a sua vida e a sua saúde financeira também. Claro, se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e criei esse canal, o canal da João Financeira TV, para ajudar as pessoas sempre com as melhores informações. Eu gosto muito sempre de conhecer as pessoas que eu estou falando. Coloca aqui no comentário, você que já está junto conosco, a sua cidade, a sua região, para mim saber quem é você que está aí do outro lado. Vamos começar com a primeira notícia do vídeo de hoje, antes da gente falar desse dinheiro do 14º salário, quem vai poder pegar essa lista de bancos, as regras. A primeira notícia é que o INSS vai pagar 1,5 bilhões em ações judiciais atrasadas de segurados. Os segurados, então, que têm direito a isso do INSS, que venceram na justiça as ações de concessão de benefícios contra o INSS, vão receber os valores atrasados nos próximos dias. O Conselho da Justiça Federal liberou para os tribunais regionais federais o total de 1,461 bilhões para o pagamento das requisições de pequeno valor, ou seja, as RPVs. RPVs não são requisições de tão pequeno valor assim, afinal, elas são valores até de 66 mil reais. E você, claro, que tem que saber se você tem esse direito. E a primeira coisa que você tem que saber é se você entrou na justiça. Se você entrou, você pode consultar através do blog da João Financeira também, essa matéria completa, consultar o seu tribunal regional federal da sua região para saber se a sua RPV já está disponível para saque também. Os recursos que vão ser liberados vão ser para quitar essas ações previdenciárias e assistenciais de aposentadorias, pensões, auxílio, incluindo os de benefício de prestação continuada. Então, tem BPC Luas que tem direito a isso para mais de 103.619 beneficiários que venceram os 78 mil processos contra o INSS em ações já sem possibilidade de recurso. Então, isso não vai entrar no parcelamento, ou seja, da PEC dos precatórios. Isso vai ser pago de forma integral e você precisa saber dos seus direitos. Por isso que é importante estar inscrito nesse canal, acessar o blog da João Financeira para você ver todos os detalhes sobre esse pagamento. Vamos falar sobre o teto do INSS, ou seja, o valor máximo que vai chegar às aposentadorias agora. Afinal, isso também se trata do seu bolso, das suas finanças. O salário mínimo dos aposentados, a previsão é de R$1.210,00 o salário mínimo. Para quem recebe o teto da Previdência Social, o salário máximo do INSS já é previsto mais de R$7.000,00. R$7.077,00 é a previsão extraoficial. Porque a inflação está prevendo um aumento através do Índice Nacional de Preços do Consumidor de 10%, isso referente ao salário mínimo. Ainda está indefinido a questão que é extraoficial sobre para quem recebe mais que um salário mínimo. Vai depender aí do último registro do Índice Nacional de Preços do Consumidor que eu vou passar para vocês, mas a previsão extraoficial de quem recebe o salário máximo do INSS já é R$7.077,00. O que você está achando do salário mínimo dos aposentados hoje? Que vai chegar em torno de R$1.210,00. Já é bom para você? Qual a sua opinião, você que está aí? Quanto deveria ser o salário dos aposentados hoje para você poder quitar todas as suas contas para ir mais tranquilo no mercado, para poder comprar os remédios descansados? Afinal, a inflação dos produtos não foi só de 10% e você sabe muito bem disso. Todos os produtos que afetam o bolso do aposentado, que são feijão, o arroz, a farinha, todos os produtos bens de consumo também que você precisa subiram muito mais que isso. E afinal, coloca aqui qual a sua maior despesa. Você gasta mais com comida, a sua maior despesa aí é o mercado mesmo, são os remédios ou é o seu aluguel? Coloca aqui e vamos ver qual a despesa que vai ser maior aqui. Quem vai colocar mais aqui? É o mercado, é os remédios ou é aí o aluguel que você paga que custa mais no seu bolso? Vamos chegar aí já no 14º salário. E aí temos uma notícia importante que a justiça condenou 5 integrantes do grupo que desviava recursos do INSS no Pará. Esse grupo praticava 3 tipos de crimes. Fraudes nos benefícios de prestação continuada, fraudes em benefícios que dependem de perícia médica e fraudes em empréstimos consignados. Isso é muito importante aqui que prendam, que mostrem a cara desses bandidos. Eu fico muito triste aqui porque eu sou a favor sempre de mostrar a cara dos bandidos. Você também não acha que tem que mostrar a cara desses safados? Porque é esses que fazem ficar ainda mais difíceis as coisas para você. Porque eles roubam o dinheiro de pessoas dignas que trabalharam a vida inteira, que agora estão esperando para se aposentar e tem uns safados, uns sem vergonhas que conseguem fraudar os benefícios aí. Principalmente aí para quem imagina, quem precisa de um benefício do BPC Luas, que passa por grandes dificuldades, quem tem aí pessoas acima de 65 anos, idosos aí que têm dificuldades, que têm deficiências físicas e estão roubando dinheiro dessas pessoas com certeza, vão pagar e vão pagar muito caro por isso. E a última novidade então que eu quero trazer, que é do 14º salário, que tem bancos pagando isso e como que funciona esse pagamento antecipado. Muitas perguntas sobre isso porque as pessoas estão precisando e afinal, você que está aí, gente, quem está precisando mesmo de dinheiro? Coloca aqui no comentário de verdade, quem está precisando, escreve aqui no comentário, eu estou precisando. Eu estou precisando. E quem tem fé que vai melhorar as coisas ainda mais, aperta o botão do like, vamos ver se tem muitas pessoas de fé aqui na live hoje. Aperta o botão do like, quem tem fé, quem acredita que as coisas vão melhorar ainda, vamos ver se vai subir esse like aí, se tem pessoas que nem eu, que são positivas. Essa antecipação do 14º precisa ficar claro. Você deve compartilhar esse vídeo porque é um vídeo de utilidade pública, tem pessoas desesperadas e é você que colocou aí que está precisando de dinheiro também, mas eu fiquei muito feliz que tem muitas pessoas positivas ainda. Essa antecipação do 14º salário é a antecipação de um benefício que ainda não está certo. Então os bancos usam isso como argumento para você pegar dinheiro e muitas pessoas já pegaram, ou seja, você sabe que esse final de ano o 14º salário não existe. Tem a previsão agora para março, agora pegaram o 14º salário, a possibilidade, então tem mais CDC que é o crédito direto em conta que os bancos estão fazendo, eu já vou explicar sobre lista e quem tem direito a isso e você vai entender muito bem. Então a minha recomendação aqui, é o meu conselho e até agora eu não errei, não faça ainda antecipação, nós temos muita luta ainda para fazer para que você não seja prejudicado ainda mais, porque se não sai e ainda, os bancos que estão fazendo isso aí, as financeiras, eu não vou divulgar a lista aqui, sabe por quê? Porque assim eu estaria fazendo propaganda para eles, assim eu estaria ajudando eles a realmente aterrorizar a vida financeira dos aposentados, porque quando se pega um empréstimo em juros muito altos, você fica mais prejudicado ainda e eu quero lutar para ajudar você, não para prejudicar ainda mais, então ajuda a compartilhar a gente desse vídeo, para que as pessoas não entrem em frio, eu sei que você está mal, que você está desesperado, mas as coisas vão melhorar, porque sempre a luz, ela ganha de qualquer escuridão, e por mais que você esteja mal hoje, por mais que você esteja em dificuldades, seja uma águia, e a história da águia, você sabe muito bem, que o único animal que se atreve a combater a águia, é o corvo, que fica batendo e bicando em cima da águia, mas se você for uma águia, você não vai se incomodar com esses problemas, porque a águia ela sobe tão alto, que o corvo não aguenta, não consegue mais respirar, e você sempre vai ficar bem, então seja uma águia na sua vida, compartilhe esse vídeo com as pessoas que merecem ouvir isso, que precisam melhorar na sua vida, que Deus abençoe você e a sua família também, e eu sigo aqui sempre com novidades, trazendo para vocês um abraço.